Fiz esta jeneira, agora solta-te. E esta não inventei, esta foi o David Silva, ele é de Couto de Esteves, já vejo, vive em Lisboa. O Brigadinho, o David. Isto aconteceu-lhe, isto aconteceu-lhe. Portanto, vocês em casal estão em remodelação no apartamento que acabaram de comprar, a vossa mulher dá as ideias e ela adora decoração. O David, depois, vem aqui em outras grandes. No entanto, quem fala com o mestre de obra são vocês, maridos, não é? Foi comprado uma pedra branquinha, caríssima, ao gosto da vossa mulher, para servir-lhe assim de tampo para o móvel da casa de banho. Essa pedra teve de ser furada para colocar o lavatório e a torneira. Com tudo à disposição da torneira e do lavatório que vocês deram ao mestre de obras, nada tem a ver com o que a vossa mulher vos pediu. Mas o mestre de obras está lá, a presenciar esta conversa. Não ponhas as perguntas assim, assume que não está, homem. Não, não está, Pedro. A mulher dá-vos um recado, vocês dão um recado ao mestre de obras e, obviamente, não ouviram a vossa mulher porque o mestre de obras não fez como a vossa mulher vos pediu, Duarte. Ah, sacana. 3, 2, 1. Agora salta-te. Pai, realmente, eu não sei o que é que é dizer a este mestre de obras. Pai, eu dei-lhe as indicações que eu me tu disseste para dar. E, pá, eu vou falar com ele. Aliás, já troquei aqui umas bolas com ele. Ele, à partida, assume o custo disto. E, pá, e faz outra vez agora. Ora, eu ia-te pedir, tu tens imenso talento para isto, tens essa capacidade, se conseguimos usar o que temos aqui. Se não, pá, já falei com ele, ele, à partida, assume o custo e isto resolve-se. E depois de surra, eu tenho uma conta minha, estás a ver, compro uma pedra nova ao gajo, outra vez, e ela não sabe nada, meus amigos. É, pá, eu prefiro pagar, pá, a contar a verdade. É ter que lidar com a maldade da minha mulher. Maldade, não. É, pá, se ela sabe que eu sou despassarado, põe-me à conversa com pessoas. Esta história não aconteceu comigo, mas devia ter acontecido comigo. Pedro. 3, 2, 1. Agora salta-te. Pá, visto que o Duarte já usou a minha desculpa. O que é que eu digo? Olha, amor, tens toda a razão, fazemos o seguinte. Usamos esta pedra como a minha pedra de túmulo, minha pedra tumular, e compras outra para a tua casa. Pronto, ficas sozinha a desfrutar. Está feito. Sozinha a desfrutar? Então a minha pedra fica para o meu túmulo. Mas vais morrer agora? Se calhar, não sei como é que tu vais me agir a isto. Mas isto é assim tão importante para ti ou não, agora como é que vês? Quem sabe se Pedro lá a mim não tem caminho aberto numa pista olhada onde outros dois carros se despistaram. Será? Vamos embora. 3, 2, 1. Agora salta-te. Pois não, querida, esta pedra não dá. Sabes o que é que esta pedra não dá? Porque eu já mandei vir um lavatório novo do IKEA para cumprir o teu sonho de ter dois lavatórios, um para cada um. Duplo. Para nós não estarmos sempre à espera, tu estás sempre chateada, que eu demoro muito e não sei o quê. E secretamente mando vir, depois chega, pomos a pedra e... O Luís não ouviu a situação, mas não. Ah, desculpa. Não sei, Mariana, explica. Uma pedra caríssima. Certo. Para fazer bancada de lavatório. Certo. E ele de repente quis transformar aquilo em um lavatório duplo. Não sei se cabia lá. Mas dá. Não sei se cabia lá. Pois, não sabemos as medidas originais. Não está especificado. Pois, pois, pois. Como é que eu posso ouvir uma coisa que não está especificado? Sim, a Mariana até já se sente mal de dar aquele som de derrota, percebes, Luís? É por causa disso. Mas podes usar para ti e para ele também, Luís. Pedro. Ganha o Eduardo com a minha desculpa. Ganhei eu com a desculpa do Pedro. Olha, e na vida real, o David Silva não safou, pediu muitas desculpas e diz que ao fim do ano a mulher já se habitua à nova posição de lavatório. Ah, então ganhou. Desculpa lá. Ele é que ganhou. Ele é que ganhou. Ele não safou. Ela ficou muito jangada. Eu não seria capaz de me safar. Honestamente, eu fiz coisas parecidas na minha obra. Mas eu não posso recorrer da decisão. Tu não especificaste que se a pedra era grande, pequena, se dava para dois... Diz que era caríssimo. Eu não quero snobar o material que tu escolheste, mas é incoerente com o material que foi escolhido na obra. É incoerente, Luís? Então se ela tinha afanado de fazer um corte específico para o que ela queria, de repente veis-te-o com um lavatório duplo. Lá vêm vocês com a lógica também. Mas pronto, há esclarecido isso. Agora safa-te com a Mariana Alvi. Parabéns, Duarte. Duarte ganhou. Vou sentir esta vitória um bocadinho como minha também. É Raviem. Café da manhã.